E aí galerinha que curte aqui o canal Arte dos Irmãos e o canal Que Precisa Meus amigos, todos os vídeos gravados vão para os dois canais Tanto Arte dos Irmãos quanto o canal Que Precisa Se você não é inscrito no Arte dos Irmãos, se inscreva E se você não é inscrito no Que Precisa, se inscreva também Porque vem muita novidade por aí Sem muito papo pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer um pequi delicioso Arroz com pequi Vamos aprender como fazer essa receita? Então, vamos lá! Isso aí pessoal, vamos adicionar aqui na panela Óleo, uma pitada de óleo, não ponha muito óleo Vamos colocar aqui dois dentes de alho já amassadinho do jeito que está aqui E vamos deixar de dourar um pouquinho Pronto, nosso alho aqui já está um pouco douradinho Em seguida, vamos apitar aqui junto com o alho Depois que ele estiver douradinho E vamos acrescentar aqui o nosso pequi Lembrando pessoal, que antes dele vir para cá Eu coloquei ele para amolecer Visto que o pequi é um pouco duro e o alho vai ficar muito pronto Vai ficar pronto na frente, né? E não vai ficar molinho o pequi, então não vai ficar legal Então eu recomendo cozinhar o pequi antes e reservar a água dele Por que reservar? Eu vou esperar isso para vocês Agora eu estou acrescentando aqui a cebola Vamos deixar dourar um pouquinho O pequi da cebola Pessoal, o cheiro aqui já inalou tudo Muito cheiroso o pequi Certo? Vamos deixar dourar um pouquinho aqui Então depois que o nosso pequi estiver douradinho Junto com a cebola ou o alho Nós vamos colocar aqui duas xícaras de arroz Certo? Se vocês quiserem colocar mais, pode sim Correto? Não tem problema Colocamos aqui duas xícaras de arroz Vamos mexer aqui o nosso pequi com arroz Podemos ver que nessa receita nem precisa de colorau, né? O pequi ele solta um pouco assim da cor dele Olha só E já está um pouco assim, podemos dizer, amarelinho Então nós vamos tipo deixar dourar um pouquinho o arroz O pequi, o alho e a cebola E logo em seguida, pessoal Nós vamos acrescentar a água do pequi Por isso que eu falei Reservar a água que você cozinhou o pequi antes Certo? Aqui nós estamos colocando o cheiro verde Que vai dar um, além do pequi ser cheiroso O cheiro verde também solta aquele aroma Que só no aroma nós vemos que é Assim um cheiro muito agradável Vamos lá então acrescentar agora um pouco de sal Não ponha muito sal Senão pode salgar e perde a receita É melhor ficar em soco do que salgar Correto? Então vamos agora mexer aqui um pouquinho Para misturar Esse pequi Esse pequi nós ganhamos Um amigo nosso aí Amigo aí, o Agnaldo Que ele explica para nós E nós estamos fazendo essa receita especialmente para eles Nossos amigos Valeu, obrigado, obrigado Então vamos continuar mexendo aqui Nosso pequi Gente, esse pequi é uma delícia Olha a água do pequi Que eu falei para vocês reservar Depois que vocês cozinharam ele Reserve a água Claro que nós vamos utilizar ela aqui Que vai ficar mais saboroso ainda Melhor do que colocar água Outra água limpa Não vai ficar tão gostoso É uma dica muito legal É isso aí pessoal Desde já Nós agradecemos aí Para você estar aqui Vendo o nosso vídeo E querendo fazer essa receita deliciosa Que é pequi com arroz E olha a água E olha a água E olha a água Tchau, tchau.